Duas e dez da madrugada, um homem de 29 anos aparece sentado em uma praça no setor Crimeia Oeste, em Goiânia. Ele espera as pessoas que estavam ali ir embora e na sequência invade uma sanduixeria pelo telhado. Lá dentro ele age rápido, tenta arrombar outras portas, mas sem sucesso. Depois ele consegue arrancar uma televisão e leva embora. Perceba que ele tira o aparelho pelo telhado sem nenhuma dificuldade. Assim que estava com a TV nas mãos, ele teve a brilhante ideia de vender o aparelho para um amigo, um camarada, o próprio advogado, que teria pagado cerca de mil reais. O problema é que a polícia entrou na história e o produto do furto teve que ser devolvido. Ao chegar até o endereço do suposto receptador, ele tentou enganar os policiais. Iniciado as diligências no sentido de localizar o paradeiro da televisão, fomos até o escritório de advocacia. No local encontramos o oferecido advogado saindo do escritório e nos disse que a televisão havia sido deixada no local, porém havia sido levada novamente. E foi embora. Posteriormente, foi feito contato com o advogado novamente por telefone e ele admitiu que havia adquirido a referida televisão pelo valor de mil reais e que mandaria uma terceira pessoa levar a televisão até a equipe. Agora o advogado terá que acompanhar o cliente em mais um processo criminal. Se nós consideramos o horário em que foi feito um furto por volta das duas e dez da manhã e o horário que ele alega ter adquirido a televisão, que foi às três horas da manhã, dá a entender que essa televisão foi furtada e levada diretamente para o receptador.